É uma grande alegria hoje e nada melhor do que vocês estão fazendo, que é uma demonstração clara de superação. A gente, durante esses anos todos, fez o festival de uma forma e hoje a gente está fazendo o festival de uma outra forma, mas estamos fazendo, que é o mais importante de tudo. É um prazer ver a carinha de vocês aqui e, como o Roberto disse, a gente realizar o festival acho que é o mais importante, apesar de tudo que aconteceu esse ano, a gente conseguiu se movimentar, a gente conseguiu estar perto de vocês, trabalhar os nossos valores, trabalhar o esporte, as competências socioemocionais. Então, para a gente é isso que mais importa. E vamos com tudo para esse primeiro desafio que o João Charly está demonstrando aqui no vídeo com a gente. Dêem o seu máximo, lembrem dos nossos valores, se superem e um ótimo desafio para todos vocês. Preparados? Boa sorte a todos. Valendo! Vamos lá, moçada! Bora, gente! Começou, vamos lá, galera! A gente vai colocar esse objeto na nossa frente, igual ele está mostrando, e a gente vai fazer três dribles pela frente do corpo. Pode começar! Valendo! Vamos lá, moçada! Vamos lá, moçada! Vamos, pessoal! Mantenha o ritmo! Mantenha o ritmo! Sobre a empatia, o professor me ensinou a sempre ajudar o próximo a respeitar tantos meus companheiros de time, tantos meus adversários. E com os treinos, ele me afastava muita confiança para executar meus arremessos, bandejas e fases, quanto dentro e fora da escola. Tudo isso é um amor. O espírito de equipe é todo mundo se empenhar pelo bem comum. E eu acho que o nosso Instituto tem mostrado isso muito bem, com todo esse esforço que a gente está fazendo aqui durante essa pandemia, para o Instituto não parar. Eu sei que hoje é um dia muito importante, muito bacana, um festival maravilhoso. Para a gente conquistar vitória, um título, o sucesso da nossa vida, a gente precisa trabalhar muito. Tenho certeza que se você fizer 100% no colégio, em casa e nas quadras, você vai chegar lá. São os alunos que tiveram o maior comprometimento e estiveram juntos com a gente ao longo do 2020. Pelo Major Assir, o nome é Alexandre Matheus Araújo, pela Escola Antônio Carlos, Alan Gabriel. Bola agora, vamos sortear três bolas no Zoom. Ah, do Adail, parabéns, Thaís. Obrigada. Obrigada. Quis, mostra a bola que você estava fazendo, participando hoje. Aqui. Olha aí a bola, galera. Está na hora de sortear a camisa do Leandrinho. O nome é? Foi o Matheus da Silva Bueno, do Sub-14 do Competitivo. Aê, Matheus! Nós superamos esse ano com muita dificuldade, mas sabendo que na frente, no ano que vem, vai ser muito melhor. Então eu chamo todo mundo para estar com a mão para frente aí da câmera. A gente vai falar agora o 1, 2, 3, superação bem alto, hein? 1, 2, 3, superação! E aí? Tchau! Roda,ựa! Tchau! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.